Estou bem no meio do leito do rio Uruguai, bem no meio, na metade do rio, na divisa entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Observem isso aqui, essa é a atual situação do rio Uruguai hoje, dia 25 de abril de 2020, seco, seco. Lá atrás dessas pedras aqui, lá atrás, tem em cima uma tirinha de água. O resto tudo seco, seco, seco. Dá para atravessar todo ele a pé, sem molhar os pés. Atravessar de um lado para outro, sem molhar os pés. Muito triste isso aqui. Ângulo de 360 graus. Voltei ao início.